Tchau, galera, tudo bem com vocês? Finalmente saiu a banlist e eu vou falar um pouco aqui de, pelo menos, primeiras impressões, alguns palpites e o que eu acho que tem de acontecer no jogo. Foi uma boa lista? Não foi uma boa lista? Vou dar a minha opinião aqui e pra gente começar, vamos, fato, mostrar a lista, tá? Se você tá por fora, não acompanhou, não teve tanto tempo, saiu a banlist de Yu-Gi-Oh! que ela é válida desde o segundo dia que você tá vendo isso, dia 2 de setembro, e essas foram as mudanças. Baniram o Finsmith Lácrima, que é esse bicho aqui, Apolusa, Link 4 que nega bicho negado, Hothead Calamity, que era o Syncro 12, que não deixava fazer nada, tá aí, banido, Beatrice, banida, também o Link 6. Cards ilimitados, vários, Eva voltou a 1, tava banida, Snake Cash e Snake Popular a 1, cada 1, o Duas Cartas do Gimic Puppet, o número 40 e o C40 a 1, Branded Fusion a 1, olha que doideira, Opening of the Spirit Gates, é a contínua do Yu-Bell, que busca os level 2, da Extra Normal, Reborn a Carta, 1 também, Pote da Prosperidade a 1, Sangue Insumonim, perdão, é o Campo do Tempai a 1, a Grama, uma carta que tava banida há um bom tempo, talvez tenha gente que não conheça, vamos ver tudo aqui, nós vamos ver com mais profundidade no canal nos próximos dias, tá? Mas a Grama é uma cartinha bastante interessante, tá a 1, e Skill Drain de 3 vai pra 1. Cards A2, todos os 4 Dragon Rulers, né? A2, beleza, Lunalite e Tiger, Thunder Dragon, Colossus A2, Ibi, A2, e A3, Armageddonite, Red Rose e Dragon, Kirin, Plush Fire, Ancient Fairy Dragon, Daylong e Time Seal. Coisas aqui que precisam de explicação, talvez, o vídeo não é muito isso, eu quero falar aqui o que eu achei da lista, o que eu acho que vai acontecer, mas enfim, tudo bastante irrelevante aqui, o Armageddonite e o Red Rose são Normal Summons fortes, que podem ser engenheir em algum momento no futuro, principalmente o Armageddonite, mas interessante. Plush Fire tá com Errata, é menos bom, mas tem coisa em pêndulo, mesmo tende a valer pro Kirin, mas eu acho bem pouco relevante. Vou falar o que tem de relevante nos pontos aqui, enfim, eu vou apontar, vai. Deve dar pra brincar de duas Lunalite e Tiger, mas só brincar, nada muda muito aqui não. Aqui, hits honestos no Snake Eye, nada de outro mundo, vamos falar disso. Aqui, hit muito forte no Gimmick Puppet, vou aprofundar. Enfim, vamos lá. Conforme eu falar aí do formato, eu vou explicar melhor algumas coisas aqui. Antes eu vou dar a minha opinião. Eu gostei da lista, tá? Foi uma lista que correspondeu às minhas altas expectativas, eu tinha grandes expectativas na lista, e essa lista correspondeu às minhas expectativas, não superou. Eu não achava que o jogo ia resetar ou algo assim, acho que as minhas expectativas estavam um pouco corretas, estavam justas, não superou as minhas expectativas também. Mas foi ok, eu não tô decepcionado nem nada assim. E o primeiro pensamento que vem quando vem essa lista, não é o que eu acho que é real. Por exemplo, eu acredito que a gente não vai jogar o mesmo formato. Eu acho que o jogo mudou, tá? A única coisa que mudaria pro completo formato é lançar carta nova. Isso não ia acontecer. Ah, voltar a carta que tava banida pra voltar a existir deck. Eu não acho que seja isso muito correto, e eu acho que ou fazendo isso, você faz um deck relevante e voltar, e ele não volta de fato, que é o que eu acho que várias oportunidades acontecem nessa lista, ou você traz alguma coisa muito insana, e aí fica muito caro, volta um deck muito velho, gera movimentos esquisitos, e aí essa carta só vai ser banida depois. Que aí eu não acho que seja o correto fazer. Porém, esse hit aqui no Snake Eye, que a gente tem o Snake Eye Ash a 1, popular a 1, cadê? Nós temos a Polusa banida, o Snake Eye era o melhor deck de fazer a Polusa, a Beatrice banida, era relevante no Snake Eye, o Finn Smith Lácrima também acontece bastante no Snake Eye, enfim, nós temos alguns hits no Snake Eye que já fazem por si só mudar o jogo. Sim, o Yubel não tomou hit, e tende a ser o melhor deck. Mas só de ter essa mudança de posição, agora o melhor deck é o Yubel, não é mais o Snake Eye, isso já muda o jogo, já muda as cards que você tem que usar, as techs que você tem que usar, o seu side, como jogar, como combar, muda completamente o jogo. O alvo passando a ser outro, isso muda completamente o jogo. Fecha portas pra alguns decks, abre portas pra outros, que naturalmente são predadores do Yubel, e vice-versa. Então, isso muda por completo. E só pra deixar claro, esse vídeo tá sendo patrocinado pela Epic Game, é a loja mais épica de card games do Brasil, o link tá na descrição, eu vou mostrar várias coisas da Epic aqui, tudo isso e muito mais, você pode comprar com 5% de desconto, usando o cupom BOTA5. Coloca lá o cupom na hora de finalizar, a compra você vai ter 5%, e se fizer o pagamento via pixel, mais 3% acumulativo, 8% de desconto, aí a Epic fica imbatível. O link tá na descrição. Então é isso, o Yubel tende a ser o novo meta, tá? Eu não acho que o Snake Eye morra, não morre, mas assim, vai ter que mudar por completo o que tá, como tá jogando, né? E tem mais um ponto que lá na frente eu vou falar com relação ao Snake Eye também. Mas enfim, o Snake Eye, eu acredito que ele passa a ser o Snake Eye Farofa, que vai ser o Snake Eye Fairy King, o Snake Eye Rescue Waste, o Snake Eye, sei lá, vão ter que reinventar o Snake Eye. Isso faz com que ele jogue diferente, com que ele tome cartas diferentes, deixe de tomar carta, passe a tomar carta, enfim, muda o jogo também, né? E abre espaço, o Snake Eye, né? Abre espaço pra outros decks, né? Agora uma coisa que acontece sempre na banhista é que os melhores decks dão uma baixadinha. Às vezes uma baixadona, às vezes uma baixadinha. Só que só do fato de baixar um pouco chega mais próximo dos decks que estavam perto, né? Então eu não separei aqui, mas o White Woods era um deck que tava por ali, eu separei alguns decks potenciais, né? White Forest, esse é o nome, o Hunix Tune, perdeu só o Skidrain, mas vai pra cima, o Dragon Link tem coisas que acontecem, o Tenpai tomou o Hit, o Tenpai, né? O Hit no campo, eu até no Prosperity, eu não uso o Prosperity, não usava o Prosperity no Tenpai há um tempão, mas o Hit no campo é bem forte, o que enfraquece bastante o Tenpai, mas ele ainda é o melhor deck barato, o dos decks baratos ele ainda é o melhor, né? Esse é o ponto. E continua ali no potencial, o Tenpai mais fraco, o Hit All Beast, então os principais decks chegaram mais perto desse, né? Tanto o Snake Eye quanto o Yubel. Enfim, o Ban e a Beatrice, junto com as cartas de Gimic Puppet, né? Que é esse amigo aqui, e o C40, que é esse amigo aqui, né? Enfim, o Ban desses dois cards aqui, faz com que seja, assim, na prática, impossível de você dar FTK de, não foram banidos, né? FTK de Gimic Puppet, né? Esse card tá a 1, esse card tá a 1. Eu acho que é impossível dar FTK, de verdade. Eu não sei se tem combinação de carta que dá FTK. E talvez não fosse pra ser, né? Vai ser um deck bem baratinho, com arroz e feijão ali, um combinho sólido, umas cartas fortes, mas não dá mais FTK. E a Beatrice também banida, faz com que não role mais FTK. Infelizmente a Beatrice tá esgotada na Epic aqui, né? Mas enfim, não tem mais FTK. Então não tem mais FTK no jogo, isso já muda o seu side, já muda as cards que você tem que usar, que você não vai usar, que você leva. Por exemplo, será que, ó, não tem mais FTK e não tem mais Lácrima? Pô, tem porquê usar, como é que chama? A handtrap que ganha vida? Provavelmente não tem mais porquê usar aquilo. Já mudou a 3 slot novo no extra, você já não perde por frustração com essas coisas. Já muda completamente o jogo. O Lácrima, inclusive, tá aqui também, né? Cadê? O que mais? Eu tenho no meu roteiro aqui, ó. Eles tiveram coragem, né? De banir o Lácrima, isso é um ponto positivo. A carta era comum, tal, não é a maior coragem do mundo, mas, é... Hitaram uma carta relativamente nova, e ainda tem Finn Smith pra lançar. Eu imaginei que nada, nada, nada do Finn Smith tomaria hit, nem Moon, nem nada, porque ainda tem Finn Smith pra lançar. Não, baniram o Lácrima. Isso é legal, na perspectiva, assim, tipo, pô, fizeram o que tem que ser feito, sabe? Isso, pensando nas próximas, vai dando confiança. E já tem algumas listas que eles estão dando sinal de confiança dessa forma, por isso que eu tava confiante nessa lista, né? É... E o mesmo vale aí pra... os decks que usam Finn Smith vão ter que se reinventar, né? Porque o Yubel usa o Finn Smith muito bem, né? Porém, sem o Lácrima, não é bem assim. O que que vai ter que fazer? Aero Wither, vai ter que se reinventar pra uma linha ali, encontrar alguns combos de Aero Wither, né? Aero Wither bem interessante aqui, disponível na Epic, né? Mas, enfim, é bem maneiro a forma que... de pensar que a gente vai ter que reinventar as formas de jogar de Finn Smith. Eu já tô fazendo isso aqui em casa, já estou me divertindo nesse processo. E uma coisa que é relevante com o ban da Apolusa, né? Apolusa deixando de existir, algumas cartas crescem. Por exemplo, o mais óbvio, o Nibiru, né? Essa Apolusa entrava cedo nos decks forts pra te impedir de dar Nibiru neles. Agora, tendo esse Nibiru mais relevante, tendo as End Traps passando porque não tem mais Apolusa, já muda a forma de montar o deck. Você tem que usar múltiplas End Traps, você tem que abrir com duas, uma pra Apolusa e uma pro campo, não é bem assim mais, né? Então, dá pra repensar o formato aqui também. E o mesmo vale pra abrir espaço pra algumas outras cartas, tanto no Extra, literalmente, porque Apolusa não tá mais lá, porque o Lácrima não tá mais lá, né? Como, tipo, o que você vai fazer no seu End Board, já que não tem mais Apolusa, não tem mais Abarone e tal, né? Abre espaço com umas cartas aí pro Silhouette Rabbit ou algumas outras coisas que mudam a forma de montar o deck, muda o End Board, muda a forma de jogar contra, ou seja, muda o jogo, tá? Não reseta o jogo, pra resetar o jogo teria que lançar a carta, né? Enfim, mas muda o jogo e eu tô animado. Por quanto tempo o jogo vai se manter fluido, movimentado? Isso eu não sei dizer. em algum momento o formato tende a ser resolvido e ficar mais linear. Mas, às vezes, a gente pode chegar num momento aí de ter três decks mais próximos do Metal, o Yubel, um Snake Eye Farofa e um White Forest, não sei. E isso, a gente ter três decks ali bem maneiros ali e ficar nessa disputa seria bem legal. Né? Enfim, eu tô animado, tenho milhões de vídeos pra gravar aqui, tenho um bloco de notas cheio de temas, vamos sair e voltar a botar um monte de vídeo aí e eu espero que vocês curtam também. Olhem pra frente aí, vamos montar deck, vamos curtir, vamos jogar e... Copa Batu 5 na Epic Games. Espero que vocês tenham curtido, deixa um likezinho aí, inscreva-se no canal se for novo por aqui e aqui do lado, inclusive, já tá começando outro vídeo, clica nele, você vai perder, ele vai embora, tamo junto, clica, vai perder.